Música Eles precisam, sei lá, de um milagre de Natal, tomar algumas drogas, mudar as regras do jogo Eu, eu preciso de um pouco d'água, gente Vai buzinar na frente da casa da mãe que te pariu! Crápula! Todo jogador de futebol, o sonho dele é um dia chegar na seleção brasileira E o cara que saiu aqui da Nova Bresta para um dia ter um restaurante, uma churrascaria A arte também pode ser mercadoria e nós éramos contra isso, que a arte fosse mercadoria Todo mundo procurando uma linguagem nova, querendo utilizar o que estava acontecendo, que era a ascensão da fotografia O que é que você falou para ela? Se a gente vier até a Alegrete, a gente vai até as missões também, né? Missões de novo, então? O que é que você falou? O que é que você falou? elleramente? Ou seja, a vida é mais sério, que é a vida do que está vivendo do mundo? O escotismo, para mim, foi um grande marco de fé e reverência. O aberto a Deus! Certo a Deus! Um por todos! Todos por um! Pela nossa amizade, esse circo, bom! Ótimo! O lugar onde as águas se mezclam, o água do mar com o água do dulce. E aqui no meio está a coisa mezclada onde brota e crescem especies que não crescem nos outros lados. Salí a caminar, a vaciar minha cabeça. Em a rambla, um velho gaúcho abaixou o mate, apuntou ao norte, disse que alguém me estava esperando. Essa origem do teatro, onde ainda não havia os papéis definidos entre atores e espectadores. Olha, quem usa aquele tipo de cabelo, geralmente pede coisas. Ih, tu nem conhece a Paloma, tu não sabe como ela é. Ah, então me fala como é que ela é. Sou baterista, lembra? Muito queridinha, sua...